Bom amigos, já que hoje eu estou fazendo pães, para aproveitar que o forno está aquecido, vou fazer também um bolo de fubá de milho de canjica, para este bolo eu vou usar no liquidificador 3 ovos, estou arriscando com os ovos aqui, comprei os ovos hoje, estou acreditando que são ovos, pelo menos a data nele está de ovo novo, vou usar um copo de geleia de amora, uma xícara, uma xícara de geleia de amora, no lugar do açúcar, vou usar duas colheres de manteiga, uma pitada de sal, uma xícara de leite, todas as minhas xícaras aqui são de 200 ml, e vou bater estes ingredientes no liquidificador, vou levar para bater e volto, agora depois de batido, eu despejo aqui na tigela, uma xícara de 200 ml de trigo, uma xícara de fubá canjica, poderia bater também, mas essa parte aqui eu gosto de fazer na mão, agora eu adicione uma colher de sopa de pó royal, essa tampa é a mesma que uma colher de sopa, a tampa do pote do fermento, então a gente mexe aqui com cuidado, bem devagar, e a forma já está ali untada com manteiga, e um pouco de farinha de trigo, a forma é de 22 cm de diâmetro, o forno já está aquecido, porque está saindo agora o pão que eu fiz, e eu vou tirar o pão, e colocar o bolo, veja como é que está ficando aerado já, nem foi ao fogo ainda, agora eu levo para assar, está na hora do bolo, bolo de fubá canjica, acho que já dá para sair da forma, bolo de fubá canjica, então, o bolo já esfriou, a propósito, o meu saudoso papai, e eu, né, homem honrado, que nos deixou muita saudade, e que foi um grande homem na nossa vida, foi um cidadão de bem, que abençoou essa casa, abençoou muitos por onde ele passou, então, vou provar o bolo de fubá de canjica, passar uma manteiguinha aqui, só para ver, muito bom, minha mãe disse que isso é broa, não é bolo, eu acho que esse leva trigo, eu chamo de bolo, gostoso, macio, queria te pedir que você, dê um joinha, neste vídeo, se você gostar, se você tiver gostado, você compartilhe com seus amigos, nas redes sociais, você clique no sininho, para receber notificações de novos vídeos, e deixe um comentário, eu vou ficar muito feliz em ouvir, em ler seu comentário, e é bom para o YouTube reconhecer, que os vídeos estão sendo bem aceitos, Deus te abençoe, e abençoe a sua família. Amém. Amém.